Música Comunidade Iaçukogololo, posto administrativo Cailaco, cidadão que sente benefício do Cicunan, também cidadão que acesse a estrada no eletricidade. Comunidade Aldeia Balung Iaçukogololo, posto administrativo Cailaco, município de Bolsonaro, cidadão que sente benefício do Cicunan, também mais que Timor-Leste, o Cicunan, tem o Ruanuloresingona, também cidadão que acesse o desenvolvimento de infraestrutura básica nessa estrada no eletricidade. Tem o Ruanuloresingona, a comunidade Iaçukogololo, preocupa-lhe o estrada, também dificulta-se a alerar produto local para o mercado. O problema é que, quando o tempo era, sempre tinha a comunidade, se você ia fazer um bazar ou acompanhar, se você ia fazer uma escola e posto para o INB, então, se você ia fazer o Ruanuloresingona, se você sempre trabalha para o que é possível. O problema é que, se você ia fazer um problema, se você ia fazer um problema de infraestrutura, se você ia fazer um problema de infraestrutura, mas não se eu acho que não é implementada. Agora, um plano de infraestrutura, tem um programa de infraestrutura, tem um programa de infraestrutura, com que a gente tenha participado. E as pessoas, não têm desventas, não têm des�를, mas têm desvoreção de infraestrutura. Da Uru, possivelmente, e da Katinanrua, seitou aqui, tem esse suco. Do plano Tinanguen, o Ministério da Obras Pública, seitou prioridade de melhor a infraestrutura e a área urbana. O Ministério da Obras Pública, o Ministério da Obras Pública,